Já começou, já estamos, querermos indicar? Recebi uma mensagem a dizer que já estamos, antes sabia, antes disse-nos a dizer que já estávamos. Ah pá, não acredito nisto, só para aí, deixa-me olhar, deixa, partilha, e os primeiros 3 minutos de podcast são sempre tristes, que são sempre nós a tentar promover isto no outro lado. É muito tristes, no Facebook, onde estão quantas pessoas? Tivemos para isso 6 likes no posto a dizer que íamos fazer isto ao vivo, estás a gozar? Ai, que loucura! Ah, meu, loucura, mano. Ora, então deixa-me dizer às pessoas que estamos em directo. Diz lá, as pessoas que estamos em directo. Mas olha aí como é que está o podcast, vamos começar por aí, tu agora és vlogger, tu agora és youtuber, podes começar por dizer às pessoas como é que está a correr. Estava a editar o terceiro agora, estou a começar a editar o terceiro agora, espero sair hoje ainda. Foi uma semana mais ou menos, pá, e não posso mesmo filmar dentro de cozinha o que é pena, porque fui advertido. Ok. Eu acho que nas outras viagens eu vou conseguir filmar. Eu vou cantar todo o bocadinho, no Facebook, e deles sabes, dos dealers e dos... Portanto, quando eu pus aquele no Facebook, é assim não... Se eu fizer isto agora, sei lá... Foste pequenadíssimo. Foste pequenadíssimo. Foste pequenadíssimo. Foste pequenadíssimo por partilhar, porque a filmar, por exemplo, ninguém me viu. Mas quando partilhei, esqueci-me que tinha, esqueci-me não, mas que tinha hoje todos no Facebook. Portanto, aí soube-se. Foste pequenadíssimo. Ok. Luciano, podes continuar a jogar, mas parta-te bem. Sim. Sim. Na próxima vou para aquela sala atrás. Imagina de ser... Onde normalmente acontece ou alguém ir-te ao rabo ou alguém partir de uma perna, não é? Essa sala... Parta uma perna, na boa! Olha, o Claudio Natudo pergunta como é que estamos. Meu, estamos bem, meu. Apesar deste tempo... Oi? O Claudio Natudo pergunta como é que estamos. Apesar deste tempo mau, está-me mau tempo, meu. Está-me mesmo, mesmo mau tempo. Foste... Aquilo é um bocado de sol. Está-me mesmo mau tempo, de facto. Não, aqui está frio, mas está bom. Está tipo sol. Agora já está sol porque já se pôde sol. Mas chuva nenhuma a semana toda. Aliás... Não sei se dá para ver. 8 graus. 8 graus. E tipo amanhã a mínima é 2. Mas... Solzinhos o tempo todo. Acabámos de transformar este podcast no elevador, meu. Estamos a falar do tempo. Já viste. Isto é oficialmente... Estamos a falar da cultura bom. Partiste aquilo ou não? Ah, espera. Deixa-me só responder ao Octane. O Octane... Duas pessoas fazem este podcast, não é? Há uma terceira que de vez em quando aparece. E o Octane só está interessado na terceira pessoa que diz Vítor, estás aí? Tens um canal de YouTube pessoal. Como é que se chama? A IA? Mas que obsessão com o Vítor é esta, não é? Não sei. O Octane acho que largou-nos. O Octane já não gosta de nós. Já só gosta do Vítor. E o Tico Tico, diz boas? Boas, pronto. O que é que... Ainda não vi o Chapéu, meu. Portanto, não podemos falar dos dois espetáculos do Chapéu. Eu posso dizer que gostei dos dois, não amei nenhum. O segundo é um bocadinho melhor que o primeiro. Ok. Mas é isso. São bons. Não são incríveis. Mas é fixe o gastar de volta. Eu li uma cena sobre o espetáculo do Chapéu. Aquela cena de ele dizer que o Kian Peeu devem-lhe tudo. É pá, é um bocadinho injusto, meu. É um bocadinho. Também acho que sim. Ele não fala deles no espetáculo. Só fala deles numa entrevista. Ok. Pensei que tinha a ver com o espetáculo. Não, não, não. No espetáculo acho que se fala, fala muito rapidamente deles. Ok. Ah não, fala um bocadinho, fala um bocadinho. Se tu pensares que o Chapéu já não continuou com o programa dele, porque não quis, meu. Foi ele que abriu o contrato e deixou o programa amanhã. Ele desapareceu completamente. Exatamente. Portanto, é um bocado injusto. Ele agora está a dizer, tipo, fui eu que abri espaço para os outros. Meu, tu podias estar tu a fazer o programa se ele tivesse ido embora, não é? Achei injusto. Achei injusto. Também. Mas não deixes de deixar a piada ao Chapéu. Acredito que ele tenha, tipo, 10 anos. 10 anos. Há quanto bem que ele desapareceu? Pai, é isso. É assim, o primeiro espetáculo foi gravado há um ano já. Não faz confusão, mas estava a ver. Ele no final faz lá uma referência que faz, tipo, exatamente um ano que ele gravou primeiro. Porque já podia ter lançado isto, não é? Não dura assim tanto tempo para editar um especial stand-up. O gajo deve tentar vender isto e depois o Netflix entrou nesta onda espetacular de espetáculo stand-up e o gajo vendeu tipo pacote, estás a ver? É possível. Não sei. É o mais provável. É o mais provável. É o mais provável. Se saio do... Saio do... Luís, é que é para a semana ou no começo de Abril? Está quase. São dois, aliás. Está quase, está quase. É. São dois, são dois especiais para aqui. Está aqui o Claudio a dizer que viu o 3Mikes e é tão bom. O meu irmão também viu o 3Mikes e também adorou esta semana. Nós avisámos. E eu também adoramos. Nós avisámos. Tu avisaste. Que eu não estava a par também disto e fui atrás de ti. E é muito bom. E o do Mike Birbiglia... Ah, Birbiglia. Birbiglia. Que tu dizes tudo bem. Também é muito bom. É um nome difícil de dizer o do Cabral. Mike Birbiglia. Para quem não está habituado já. Olha. Mas o do Mike Birbiglia é incrível. E Claudio Natwood, a partir de agora acreditas nas nossas dicas. Vê o do Mike Birbiglia que se chama Thank God For Jokes. É tão bom como o 3Mikes. É mesmo, mesmo, mesmo bom. Sabes o que eu estava a comentar no outro dia, Pedro? Eu acho que o espetáculo do Mike Birbiglia é aquele tipo de espetáculos que qualquer pessoa que diga assim. Eu gostava de fazer stand-up. Quer subir a palco para fazer stand-up. Devia ser obrigada a ver o Thank God For Jokes antes de... É muito para comediantes. É bom já, mas é muito bom para comediantes mesmo. É bom para quem não faz comédia, mas para quem faz comédia é obrigatório. É bom para quem faz comédia é obrigatório. Eu agradeço muito. Concordo. O Claudio Natwood agora diz... Olha, o Tico Tico pergunta. De que é que vão falar para saber se vale a pena? Olha, vamos falar do Iron Fist, que estamos os dois a ver, não é? Yeah. Podemos falar do Logan e do Belly Monstros que fizemos a review, mas não falámos. Sim, podemos falar do Logan. Vamos falar também do... E há gatos. Não sei se... Se isso puxa pelas pessoas. Há gatos e tais ou não. Todos os episódios têm gatos. E vamos falar também do trailer de Justice League. Podemos deixar para o fim? Podemos deixar para o fim. É porque... Eu acho sempre que não há muito a falar sobre um trailer. Trazem dois minutos. Falar mais do que cinco minutos sobre um trailer de dois minutos... É lógico. Não, eu... Podemos já começar por aí então. Eu acho... Aquilo... Eu acho que é um caos. Não faço ideia do que é que está a passar. É uma atrapalhada, meu. É uma atrapalhada aquilo. Eu não vou julgar o filme pelo trailer. Mas é um caos do trailer. Mas nós já falámos aqui várias vezes disto. Eu acho que os gatos estão a tentar correr atrás do prejuízo. E passar a perna aos Avengers. Com o Infinity Wars que os junta a todos. E estão a tentar fazer as coisas mais depressa. Pá, quem é o Cyborg, meu? Que aparece ali do nada? De onde é que vem o arco? Não sei, não sei. Tipo, os gatos têm que preparar o grupo antes de... Tem que mostrar individualmente antes de mostrar o grupo, não é? Acho tudo uma só ganhada, meu. Só vais ver a Wonder Woman. Que a Wonder Woman sai... Quando é que é agora? Maio? Junho? Está quase sim agora. E o até em Novembro, o Justice League. Pá, que atrapalhada. Não foi. Pareceu-me caótico. Não me pareceu mau. Mas não sei nada da história. Não sei nada... Sei que eles se juntam. Gosto da música. Tem a música dos Beatles. Fiz. Ok. Ok. Respeitamos isso. Não sei o que é que vai acontecer. Mas também te digo que é mau sinal para o Justice League quando eu até do trailer do Baywatch gostei mais. Pois. Pois. Mas também gostaste muito do trailer do Baywatch, não é? Portanto... Não, gostei muito. Acho que está mais engraçado do que eu estava à espera que tivesse. Pá, e os Power Rangers não viste ainda, pois não? Não. Já viste os Power Rangers? Não vi. Mas eu sou um bocadinho mais velho que os Power Rangers. Um bocadinho de nada. O meu irmão é dois anos mais de 9 da tua idade. E ele via e gostava muito e ele foi ver e disse que é péssimo. Eu já não apanhei tanto os Power Rangers. Portanto, acho que vou saltar. Eu não sei se... Pai, não sei. Eu acho que vou só mesmo naquela de saber. Estás a ver? Tipo, aquela do... Vou ver... Como que é ver o Kong Island Circle Line? Com cenas. Mas... Mas é que eu não tinha relação nenhuma com eles. Percebe? Sim. Com... Portanto, vou cagar, acho. Ok. Se bem que já sabemos que é nessa porta aí à tua direita, Pedro. Que isso é uma casa de banho. Uhum. É ali que eu quero. Mas pronto, já falámos do trailer do Justice League. Não há muita coisa a dizer. Achas aquilo um caos do carácter? Não há muita coisa a dizer, é um caos. Mas estou com muita pica para ver o Underwoman. Apesar de não saber como é que sai. Sim. E as primeiras críticas, as primeiras advanced reviews, acho que eram boas. Parece. Sim. E eu gosto de um filme em que a heroína principal é mulher e depois anda com o Sidekick Homem. Finalmente isso começa a... É. Eu curto. Eu curto a dinâmica. Irem buscar o Chris Pine só para ser tipo o bonitão que anda com os super-heróis. Estás a ver? Como normalmente as gajas que só andam ao lado dos super-heróis. Isso é fixe. Outra cena queríamos falar. Ah, o Iron Fist já que estamos a falar dos super-heróis. Ah, certo. Eu só ouvi dois. Tu já ouvi seis, é isso? Eu ouvi seis. Eu estou exatamente a meio da série. Mas são... Diz Pedro, a tua internet não está muito boa. São doze ou são dez? São treze. Ah, são treze? A sério? Yeah. Eu vou falar só baseado nos dois que eu vi. Não é muito bom. Não é muito bom. Não gostaste também de nada? Não é que não gostei de nada. Eu acho essa personagem interessante. Acho o acting fraco. Sim. Os diálogos muito malzinhos. E as lutas parecem câmara lenta. As lutas são muito fracas nos primeiros dois episódios. É... Eu acho que em termos de narrativa fica melhor. Em termos de acting, é sempre um bocado do mesmo. Tipo, são competentes, mas também não são bons nem maus. Estás a ver? Tipo, são competentes. Eu acho que são os abaixo da média. E em relação às lutas, não podia concordar mais contigo. A partir do momento em que vês uma luta do Daredevil e depois vês uma luta do Iron Fist, as do Iron Fist têm todas o ar muito mais falso mesmo. Não sei porquê. É um ar muito coreografado, muito lento. Parece que estão a bailar quase. Achei muito fraquinhas as lutas do Iron Fist. Que outro papel muito conhecido é que o ator fez, sabes? Nenhum. Nenhum? De certeza? Vais dizer alguma coisa que eu não sei. Diz-me lá então. O gajo é o Loras Tyrell do Game of Thrones, meu. Ah, sabes que é o Game of Thrones? Nunca sei quem é ninguém. Ah, ok. É o irmão da Marjorie. É o gay. Ah, está vivo. É aquele gajo que vive aí. Está vivo. Mas está vivo ainda? Ah, queres que eu te responda a essa pergunta? Vais então? Já, podes responder a pergunta. Lembras-te daquele episódio onde há assim uma grande explosão verde? Ah, sim. Ah, ele estava lá? Ele está no epicentro da explosão verde. Ah, pronto. Então, há para ti não está vivo, não é? Sim, sim, sim. Sim. Olha, sabes quem é que chegou agora ao nosso chat? Vi agora os dois gajos do Montijo. Dois gajos do Montijo. Qual deles é que está a falar? O melhor podcast do mundo. Viva, malta do Montijo. Qual do outro é que está a falar? Não sabemos. Por acaso não sabemos. Se é o Francisco, se é o outro. Ah, estou a brincar João Diniz. Estou a brincar João Diniz. O Ricardo perguntou se alguém vê o Fargo e que vem a terceira temporada. O Fargo é ótimo. Ainda não vi. Tu não tens o Fargo, não é? Tu vês o Fargo? O Fargo é muito bom. Vem a terceira. É fixe porque a temporada não tem nada a ver com as outras. É totalmente desconectado, tirando de ser mais ou menos na mesma zona. Ok. Mas são épocas diferentes, personagens diferentes e atores diferentes. Estou com muita pica porque as duas primeiras foram ótimas. E também não são ligadas entre si? Então, como é que é? As duas primeiras também não são ligadas entre si? A primeira era a segunda antes da primeira se acontecer. Ah, ok, ok, ok. Os atores são diferentes. Não tem nada a ver na história. São histórias violentas na zona de... Tem a ver, sim. Não estão ligadas. Está alguém a dizer que tem? Tem. São histórias de antologia. Ele diz que a segunda foi melhor que a primeira. Eu gostei mais da primeira, mas é a maior parte das pessoas gostou mais da segunda. Ok. 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 E está aqui o... Deixa-me só ver o nome para não dizer nenhum disparate. Tico Tico, a perguntar se fomos falar do Ghost in the Shell. Eu tenho um problema com o Ghost in the Shell. Disse. Eu não vi o anime original e eu não queria ver a Scarlett Johansson aos saltos sem ver o anime original. Portanto, ainda não fui ver o filme. Mas já estreou o filme? É que aqui acho que só estreia esta semana. Só estreia na quinta semana. Sim. Eu amanhã acho que vou ver aquele live com o Jake Gyllenhaal e mais alguém. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Que eu faço ideia do que é o espaço. É sobre... É sobre... Em Portugal chama-se Vida Inteligente. Vida Inteligente. Ok. Aqui chama-se um nome checo que eu não vou saber dizer qual é. A Rita ficou bem orgulhosa da piada que disse. Eu vou repetir. Eu disse aqui em Portugal chama-se Vida Inteligente. E ela. Coisa que não há neste país. E depois foi-se embora a rir sozinha. Eia. Foi-se só embora a rir sozinha. Pronto. Não sei se é bom ou não. Não vi críticas sequer para saber se é bom ou não. Mas vou ver. Eu só sei que sou muito gay pelo Ryan Reynolds. Desculpa Pedro. Eu sei que estavas a pensar que fosse por ti. O Ryan Reynolds é um... Não. Estavas a ver a dizer agora. Pronto. Eu tenho vontade de ver tudo o que o Ryan Reynolds faz. Quer dizer, algumas coisas eu não tenho vontade de ver. Mas quero ir ver o filme principalmente por ele. Eu curto muito o Ryan Reynolds. Eu gosto de Ryan Reynolds. Agora não estava a esperar desta declaração de amor assim. Faço-te a pergunta. Se pudesses ir, ou se tivesse que ir para a cama com um gajo, apontaram uma arma à tua mãe. Estás a ver? E dizem. Pedro, tens de escolher um homem do mundo para fazer sexo. Quem é que tu escolheste? Acho que mais para ir para o Ryan Gosling que para o Ryan Reynolds. É que o Ryan Gosling, não vou-te explicar. O Ryan Gosling, eu concordo que até possa ser um homem bonito. Eu concordo que até possa ser bom na cama. Mas depois ia ficar calado em sofrimento interior. O Ryan Reynolds ao menos dia por dia. Dava para jogar uma Playstation. Dava para comer umas pizzas. O Ryan Gosling deve ser um bom agente também. Mas não tem o sentido do modo Ryan Reynolds, não? Não sabemos, não sabemos. Pois não sei. Os dois gajos do Montijo dizem que o Ryan Reynolds tem o melhor Twitter da história. Tem um bom Twitter. Tem as melhores respostas às fãs que o desafiam para sexo. Ele tem as melhores respostas. Eu não me sigo muito o Twitter de ninguém. Pedro, faz só esta pergunta. O Ryan Reynolds responde ao horny fans. Por favor. Ele tem as melhores respostas. Porque as pessoas dizem assim. As gajas dizem assim. Ryan Reynolds, deixa-me sentar-me na tua cara. E ele responde. Agora não posso que estou a segurar aqui neste órfão. Tipo... O gajo tem mesmo muita graça. Mesmo, mesmo muita graça. Vou investigar então. Investiga. Os gajos do Montijo. Não dá pistas, é isso? Sou do Montijo. Não é grande pista, não é? E a perguntar-se... Ah, o Octane a perguntar-se. Nós nos mudamos para o Montijo. Ruben Santos, estávamos a falar agora mesmo do Iron Fist. Ainda bem que chegaste. O Pedro viu dois episódios e eu vi seis. Eu, ao fim de seis episódios, descobri que ele é o Loras Tyrell do Game of Thrones. E estávamos a discutir que tem as lutas farçolas, os atores mais ou menos, e a narrativa. Fica melhor, Pedro. Aguenta mais do que dois episódios. Não fica incrível? Vou continuar, mas estou a achar fraco. Eu também estou a achar fraco. Eu só estou a ver porque vêm aí os defenders. E o gajo faz parte. Portanto, eu não quis deixar de ver. Mas, se só existisse a série isolada por si, eu não sei se via. Ok. Se não tivesse a conexão com as outras, estás a ver? Se não fosse tipo... Se não fizesse parte do Pouperri, eu acho que não via. Pô, isto é o quê? Se não fizesse parte do Pouperri, de dois segundos a mais não, estás a ver. Isto é obrigatório para dizer Pouperri. Alguém perguntou se assististe o Split, entretanto. Não viste? Ah pá, ainda não vi, mas quero muito ver. Nunca mais me lembrei do filme. O Split... Só dá para falar com quem já viu. Ok. Então vá. Bom, foi o Private Jogo. Não, eu não acho o Split um filme nada especial. Mas acontece uma cena que é interessante falar. Mas, falamos com um filme sair em DVD e as pessoas poderem ver. Porque agora ninguém pode ver porque já não está no cinema e ainda não está em coisa. Ainda não deu para sacar, é isso? Ainda não dá para sacar? Não deu para sacar. Falamos depois. Ok. Mas é ali uma cena. Por acaso concordo o Ruben Santos. O Ruben Santos diz que não acha a melhor série da Marvel, o Iron Fist, mas acha que as críticas estão a ser injustas. Eu também acho. O Iron Fist não é tão mau como as pessoas andam a dizer. É fraco, mas não é mau. Estás a ver? As pessoas ficaram muito mal habituadas porque o Daredevil é uma grande série. A Jessica Jones é uma grande série. O Luke Cage é uma série fixe. É o Luke Cage de Passeio, não vi ainda. Eu gostei muito da Jessica Jones e gostei bastante dos dois Daredevils. Sim. O Luke Carvalho está a dizer que já dá para sacar o Split. Então saquem o Split e depois falamos para a semana ou para a outra. Espera. É que até comece já. Até comece já a sacar. Vai ajudar muito a tua internet o sacares agora um filme de três digas, realmente. Oh Pedro, nem todos estamos em Praga. Há uns que estão no primeiro mundo. Ah, exato. Tens uma neta incrível para sacar merda e fazer streaming. Chama-se Split, não é? Esta cena. Chama-se Split. Olha, neste site a que eu fui ainda não há. Muito educativo este mês. Desculpa, comecei só a fazer outra coisa ao mesmo tempo. Mas pronto, estamos no... acho que o Split é o que o Split. Acho que há benefício é isto, não é? Não me lembro de mais nada. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não estou a adorar, mas vou continuar. Ok, já estou a sacar o Split. Estava a falar a sério? Yep. Ok, boa, boa. Mas vais ver agora enquanto estivermos a falar. Já estou a ver, Pedro. Já estou a... já caguei para este podcast já. Estou a ver o Split. Estás no fim, ou não? Hã? Estás no fim? Do Split? Epá, estou um bocado forçado. Não, estou a brincar. Não faço ideia. Não faço ideia. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza. Sendo do M. Night Shyamalan, eu tenho 99% de certeza que há um twist qualquer. No fim. Tenho a certeza absoluta. O gajo não escreveu até hoje um único filme que não tivesse um twist. Falamos depois. Tá bom. O que é que temos mais para falar? O Logan? O Logan que é ótimo. Nós fizemos um mini-review, mas não falámos aqui. É ótimo. Estás a parecer muito a Rita no nosso mini-review. A dizer só que é ótimo, mas... Estás com uma certa obsessão gay hoje que... Não, não, não. Está na mini-review. É que nessa nem fui eu. Eu só sou gay pelo Ryan Reynolds. Mas o filme é muito bom. O filme é mesmo, mesmo, mesmo muito bom. É um ótimo filme e por causa de super-heróis. É. E eu punha o Logan na mesma caixinha onde tal Dark Knight. É, eu também. Com os filmes de super-heróis que não são filme pipoca. São filmes com dramáticos à série. São filmes bem feitos. É, é, é. Filme fixe sobre a velhice e sobre a idade e sobre... Curti muito. Também. Curti bastante. A velha e o monstro. É, é, é. Lá sabe. A velha e o monstro também já disse qual é o meu problema com a velha e o monstro. É já saber exatamente qual é a próxima cena em dois anos. Portanto, não dá para te apanhar de surpresa. Mas é que a crítica das pessoas também é. Está bem, mas isso não era suposto ser assim. Era exatamente igual a uma história das pessoas. Tipo, ah, mas isso também não, quer dizer, não é? Compreendi. Eu queria muito ter gostado mais de um filme. Eu gostei do filme. O filme é muito bem feito. Ah, mas lá está. Nunca, nunca me surpreendeu. Portanto, é difícil gostares muito de um filme que se estava à espera de tudo. Pois, eu achei só, tipo, meh. Tipo, faço a pergunta desta maneira. Cara, se era só para fazer igual com pessoas, isso não chega como propósito para mim para se fazer o filme, estás a ver? Tipo, acho desnecessário... Diz isto? Eles não fizeram filme só para ser com pessoas. Eles fizeram filme para ganhar o dinheiro que estão a ganhar, de facto, no mundo todo. Que é muito. Está bem, sem dúvida. Mas é a única coisa... Sim, verdade. Mas é a única coisa que eles vão fazer é só por pessoas. Tipo, acho, tipo, ok. Bom para vocês. Tu viste o Jungle Book? Não. O Jungle Book é igualzinho ao desengrimado. E gostei, gostei mais, achei que... Não sei, nem sei explicar porquê. Que é igualzinho ao desengrimado, mas não sei se me surpreendeu, não sei se a expectativa era mais baixa e, portanto, é mais ponto de subir, digamos assim. Ok. O Jungle Book é muito fixe. E está bem feito. Está muito bem feito. Está aliás, ganhou o Oscar de efeitos que já achou. Está muito bem feito. Ok. O Jungle Book, estou a perguntar se nós vimos o Aquarius. Não sei o que é o Aquarius. O Aquarius é a série do... 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 Do Californication. Não, não. Do David Kovny. É? Não, Aquarius é aquela bebida que se... Que... Hidrata no fim do treino. Que se vende em bombas de gasolina. Parece que há uma série chamada Aquarius. Estamos a dizer aqui. Mas eu acho que é essa. Que é dele, mas não tem que suceder. Não vi. Nem sei bem o que é. Eu vou ver. Aquarius... Ah, o Aquarius é o filme da Sónia Braga. Ok. Pois é. Não, não vi. É uma jornalista aposentada que defende o seu apartamento. Os gatos do Montijo estão muito apressados. Pronto, nós já vimos o São Jorge e o Aquarius. Eduquem-se. Eu acho que eles não percebem bem o conceito de cultura pop. É, também estão a achar que não. Eu quero muito ver o São Jorge, mas não calhou e agora aqui em Praga estranhamente não está no... Ok. Tal como não está encartado o filme que nós não vamos ver, que é o Malapata. Pedro, vamos assumir. Este filme é para ver a gozar, não é? Temos que ver a gozar. Olha... Diz lá... Vou... Não sei qual... Ainda não sei qual... Há uma série chamada Aquarius, que é da agora, com o raio do David Kovny. Portanto, Mamam. Isto é para o Chico Beatriz ou para o João Diniz. Desculpa, tu disseste Mamam? Sim. Sim. Era só para saber se ainda era eu que estava com uma certa tendência homossexual hoje. Olha, vai a ver... Não. Mas é que o gajo mandou-me... Diz? Qual? Há um filme... Espera aí, Pedro. Dá-me dois segundos. Ele tirou-se do barco e depois não conseguiu votar porque ninguém mandou a escada para este tipo é este filme. Não sabes qual é? Não faço ideia. Não. Este é um filme português. Tu sabes do que é que a gente está a falar, não? Sim. Há um filme português que foi o Tiago Santos que escreveu, que é baseado em um filme americano e que vai ser lançado agora. E chama-se... Posso ir ao Facebook do Tiago, que é um teu trailer esta semana. Espera, e é sobre pessoas que caem de um barco e depois não... Não, eles são de um barco, atiram-se para mergulhar e nenhum deles atirou a escada. Pronto. Portanto, eles não conseguem votar no barco. A história é isto? Eu espero sempre. Isso parece-me incrivelmente deprimente. Olha, o filme estreia é dia 18 de maio. Chama-se Perdidos. O filme é português, realizado pelo Sérgio Graciano. E é uma anotação de Adrift. Ok. E se forem ao Facebook da Stop Line, está lá o trabalho. Ok. É isto. Tenho que ser honesto e dizer que não fazia ideia que isto existia. Eu vi o trailer. E o que é que achaste? Não tenho que ser honesto. Espero que o drama seja mais do que não temos uma escada. Depois o drama vai ter sobrevivência, não é? Mas se forem duas horas de gajos que nunca têm que ver um barco por não ter uma escada... Oh Pedro, sabes que eu revejo-me um bocado nesta história. Imagina... Tuas que estão duas horas fechadas numa varanda só porque fecharam a porta. Por exemplo... Eu já sabia que ia dizer isto, sabes? Pois. E se estiveram a pedir ajuda. Se estiveram a pedir ajuda. O Cláudio Nuttwood diz, a Rita é o Andy Richter do Private Joke. Não. Ué, porque ela é... Não sei. Não sei. Não sei. Acho que a Rita nem sabe quem é o Andy Richter. Let's leave it at that. Não sei. Por causa da escada. Por causa da escada. Por causa da escada. Por causa da escada. Mas o Aki faz escadas para barco. Mas quem é um dos dois gajos do Montijo está só a boicotar este podcast? Nós fazemos a mesma coisa que o vosso. Não, porque não vemos. O Ruben Santos faz uma pergunta válida na minha opinião, que é... O realizador do Perdidos é o Sérgio Graciano, mas o gajo desapareceu. Estão apanhados da SIC? Ah não! Isto é o Nuno Graciano. Isto é o Nuno Graciano. Obrigado por se verem lá sozinhos e por não me obrigarem a distinguir o Sérgio Graciano do Nuno Graciano. Estes caras são família. Agora os dois gajos do Montijo estão-nos só a insultar. Estão a dizer hashtag seus merdas. Estou a descobrir qual você é de quem. Diz, diz. Queria descobrir qual dos dois é que está a boicotar esta merda no fundo. Eu tenho a certeza que é o Chico. A minha aposta vai para o Chico. Hum... Tenho tanta certeza disso ainda. Mas tínhamos uma pergunta que disseste? Estava aqui a procurar uma pergunta qualquer que fizeram aqui para trás. O Ninja de Alvalade diz. Gosto muito do cenário de Pedro conduz portas sinistras atrás dele. Estou sempre à espera que saia de lá alguém. Isto podia ser... Uma é a porta do cadereiro, outra é a porta da entrada. Ó Pedro, tu lembras-te daquela cena? Tu lembras-te do Chate Roulette? Sim. Pronto. Houve uma altura em que havia uns gajos que faziam pranks num Chate Roulette. E então tipo, imagina duas pessoas a conversar como nós estamos neste momento. E os gajos combinavam com outra e entrava pela porta. Alguém para matar uma pessoa que esfaqueava e depois saía. Tinha muita graça isso. Pedro, para o próximo episódio, ou para este, se já tiveres combinado, por favor faz isso não. Vou arranjar alguém. Vou dar uma mensagem lá para baixo para ver se alguém faz isso. Para alguém entrar na aeroporto. Tipo, esfaquear-te assim três vezes e depois sair outra vez. E tem muita graça isso. Não ia ser incrível? Ia. É uma pena teres dito que íamos fazer isso. Porque senão eu agora podia arranjar maneiras de fazer isso sem ninguém saber. Eu vou pagar esta merda, mas fiz a dizer que ninguém viu isto. E da próxima fazemos isso. Não digas que ninguém viu, Pedro. Não digas isso. Não, ninguém viu. Pagamos para ninguém ver os... Há 16 pessoas a ver também, na boa. Se 15 pessoas do Monti tiverem visto. O Ninja disse isso era incrível. Era. Agora a sério... As gajos do Monti estão a perguntar se já falámos do chapéu? Não chegaram horas. As gajos da sessão do Monti chegam atrasados, como é óbvio. Pois. Já falámos. Mas falámos no início. Quando isto acaba, voltem para trás. Exato. Mais coisas. O que é que nos falta falar? Não há assim mais nada de... Ah, vão fazer um... Tu viste a história toda do Matrix? Vi que estão a pensar fazer mais um Matrix para trás. Estavam a pensar refazer o primeiro Matrix. Mas só o faziam se os Wachowski aceitassem. Os Wachowski disseram, vocês vão apanhar na peida. Portanto, eles resolveram fazer um filme no universo do Matrix, mas contar a história do Morpheus. Ou seja, foi uma espécie de stand alone, não é? Portanto, em princípio vai haver um filme sobre o Morpheus. Ah, mas... De quando? Estas coisas... Ah, aqui em 2019... O que se vê? Pois não sei. É como o filme do Venom, vista nos notícias do Venom. Vi, vi, vi. Lá está. Quando houver coisas mais concretas, uma pessoa preocupa-se com isto. Mas é que o Venom está confirmado. E o problema... O Venom está e nem falta muito. O Venom foi para 2018, acho eu, já. Está quase. E a grande questão é... Por causa do universo todo dos Avengers e da Marvel, o Homem-Aranha não pode entrar nesse filme. Qual? O Homem-Aranha. O novo, o que vai estar agora no... Que teve no Civil War. Não pode entrar no Infinity Wars ou no Venom? Não pode entrar no Venom. Porque o Venom... Ah, no Venom, ok. O Venom tem que ter uma história paralela sem o Spider-Man. Portanto, eu não sei... Ok, ok. Até que ponto é que vai ser fixe. Ah, pá. Depende de quem fizer, por exemplo. Pois também não sei. Estás a dizer bom. Ah, desculpa. É só porque isto está a acontecer. Ah, ok. Não, mas é melhor. Ela está no plano do tubo. É? Então pronto. Olha este plano épico. Ah, que fixe o cu da gata. Pronto. Eu se calhar falo assim agora. Porque as pessoas vão dar mais de ver isto, acho eu. Também acho assim. É pá, pronto. Eu não tenho nada para mostrar. É... Pois, já está a breu. Porque eu posso mostrar a vista. Já está a breu? E tens um gato também a ver? Não. Tenho só... Não. Pedro, também és um gato. Ah, obrigado. Ah, tu não estás a ver o... Não estás a ver... A mim, no fundo, não. Ah, tu. Ah, não. Porque como tinhas virado o computador, pensei que não estava a ver nada. Eu estou aqui. Ok, ok. Não, não. Não estava... Não sou tipo um bebê que tu desapareces e eu acho que tu o foste embora para sempre. Então vou perguntar se já vimos Legion. Já viste Legion? Eu gostei do... Eu gostei do... Já falámos da outra vez do Pilot. Eu gostei do Pilot. Achei-lo longo demais, mas achei bom. Mas não vi ainda os outros. Porque tem ficado para trás. Mas vou-me atualizar porque é boa. A série é boa. Ok. Boa série de super-herais. Havia... Qual é a coisa que eu tinha visto? Mas olha, o Ruben Santos. O Ruben Santos está a dizer, ainda não se sabe bem, mas espero bem que a Sony não faça o Venom à parte. Vai fazer. Acho que isso já foi confirmado. O gajo que faz do Spider-Man... Como é que se chama este agora? Já me perdi. O miúdo? Ah, é o miúdo. Diz só que é o miúdo. Pronto. O miúdo que faz Spider-Man agora, por causa da história toda, da storyline toda dos Avengers e do Infinity Wars e não sei quê, ele tecnicamente não pode entrar na narrativa. Se calhar faz uma cena e sai, tipo, não sei. Mas ele não se pode envolver na história, segundo eu percebi. Pode ser que entretanto mudem isso, mas para já foi o que eles disseram. Vai ser um filme do Venom, mas só do Venom. Ok. Pronto. Tom Holland. Obrigado. Desculpa, Rubens Santos. Tom Holland. Exato. Estou a perguntar dos 70 pontos do Devin Booker. Eu quero que o Devin Booker se foda, porque provavelmente vou perder a minha meia-final do Fantasy por causa desse jogo. Os dois gostam de basquete, os dois gajos de Montes, portanto não é por aí que eu... Onde jogas basquete? Jogas com uma direta ou com uma esquerda? Ou o gajo do Montes, que assim vou saber quem é. Isso não está para Pedro? Estás mesmo a perguntar... Não, era mesmo... Não era uma masturbação. Era mesmo... Era mesmo uma pergunta... Eu continuo a achar que é o Chico. A minha aposta está no Chico. Se ele responder a esta pergunta, vamos saber. Mas já, foda-se o Devin Booker no fundo. Porque lixou a minha temporada. Não falamos do Crashing. Estive a ver os 70 pontos. O gajo chegou bem, meu. O gajo jogou muito. Mas nunca tinha acontecido, assim, na vida dele, tipo, fazer 70 pontos. Só se ser jogador da história, deveria marcar 70 pontos. E tem 20 anos, portanto. Isso é incrível. Se não me tivesse lixado a vida, teria sido mais incrível ainda. Crashing. Crashing. Sim, o que eu digo é que seja no mesmo universo e que no futuro os dois juntem. Não é preciso o Thomas estar lá. Ok. Isso eu acho que sim. O que eles confirmaram foi que a personagem do Spider-Man não vai entrar nestes filmes e não vai ter nada a ver com a narrativa do filme do Venom. Agora, esse Venom é no mesmo universo destes filmes, sim. Ok. Muito confuso até as coisas acontecerem. Já viram o novo Harry Potter? Há um novo Harry Potter? O Fantasy Beasts in West the Final. Ah, não tenho interesse, acho eu. Espera, pessoal. É vir, é fixe. Vê-se bem. Quem gosta de Harry Potter vai gostar deste, de certeza, porque tem muito a mesma vibe. E é muito perfeitinho. E a história é vir. E tem um ator bom pela primeira vez, não é? Tem um ator bom. Isso implica que é uma Watson. É uma atriz boa, Pedro. Mas é diferente do que nós estamos a conversar aqui. Não sei se estou a gostar do rumo que este podcast está agora agora. Ok. Estamos a insultar as pessoas que tu amas, não é? Desculpa. Sim. No fundo, se é a minha noiva, não acho mais. Ficaste triste quando ela dá beijinhos no outro no filme, novela e demonstra? Fizemos ciúmes ou entendes que é trabalho? Não, mas sei que é trabalho. Sei que é trabalho. É isso. Sei que é trabalho. É no bom. Mas temos um acordo. Ok. Nós temos um acordo. Os dois gajos do Montijo, como nós não estamos a falar nem do São Jorge, nem das cenas intelectuais que eles veem, estão a desviar a conversa para o basquete. Já percebeste? Até porque eles sabem que se eles conseguirem falar de basquete, nós vamos falar de basquete também. Porque somos assim tão básicos. É assim. Sai-nos disso. Se mais alguém tiver perguntas, digam. Se tiverem perguntas, digam. Se tiverem perguntas, digam. Dúvidas que não estejam a acontecer agora. Eu vou ver se pelo menos até ao próximo fim de semana, quando gravarmos outro podcast, se já acabei o Iron Fist, para ao menos ter uma opinião completa. Vou ver se pelo menos adianto bastante o Iron Fist também. Mas não falámos bem do Crashing ainda. Ah, pois não. Pois não, não falámos. Deixa-me só, enquanto tu começas a falar do Crashing, enquanto te ouço pesquisar quando é que estreia o Defenders, no Netflix? Não tem data ainda. Não tem? Quase dizer que o Defenders não tem data, mas é no final do ano. É que está confirmado que é este ano, não é? Ah, tá. Eu acho que é tipo, é late 2017. Pois é isso. Ah, mas o Crashing… estou a gostar a querer. É porque eu sei muito deste último episódio. Foi o que ele mandei de mensagem na altura. Este último episódio foi fixe. Não sei quem é que está a ver Crashing, se calhar ninguém está a ver Crashing. Ninguém sabe o que é. Acho que são nós os dois, acho eu. Eu acho que sim. Eu não sei se ele não vai ser cancelado daqui a nada. Não sei se é meramente especulatório, mas o IMDB diz que o Defenders… Especulatório. Especulativo. Especulativo. Desculpa. Especulativo. Não se diz especulatório. Nunca o veias a falar. Pergunta à Rita que ela sabe de certeza. Não se diz especulatório. Não se diz especulatório. Nunca o vi. Acho que é especulativo, mas não o veias. Especulativo existe, não é? Especulatório. Tu faz especulação, acusações sem fundamento. Ok. Foi especulatório, então da minha parte dizer que não se diz especulatório. Pedro, agora estás-me a fazer duvidar. Não se diz especulatório? Especulativo também existe. Especulativo existe, mas especulatório também, ou não? Não, mas especulativo existe. Pode haver outra opção. Nós somos tão nerds, meu. Estamos a discutir a gramática. Pois nós adoramos. Ninguém ouve isto, meu. Ninguém vê isto. Estão sempre os mesmos. E depois temos aqui gente a dizer que é uma Watson-particulosofilia e há... É verdade. E não foi só no filme, foi mesmo na vida dela. Sabes aquela história do hamster, ou não? Queria dizer que estava subposível agora. Especulatório não existe. Especulatório existe. Como? Pedro, agora existe, tu inventas. Quer dizer, então o essa de Queiroz para inventar palavras eu não posso. Claro que podes, tanto que inventaste e usaste... O essa inventava palavras. Governar não existe. Sim, é diferente. É diferente, sem dúvida nenhuma. Mas, permite-me que eu durante dois minutos me ponha ao nível de essa de Queiroz para inventar especulatório. É certo. Eu acho que podes inventar palavras se for uma cena que não há alternativa. E sobretudo não haja uma alternativa parecida. Certo? O que Pedro? Mas continua a explicar que eu não estou a perceber. O que é que estavas a querer dizer? O que é que estavas a querer dizer? Se és a querer uma palavra totalmente nova para descrever alguma coisa que não existe, um sentimento ou seja lá o que for, é na boa. Sim, Pedro, estou a concordar completamente com o teu ponto de vista. Podes usar especulatório como se fosse um supositório e mete-lo no... Olha, estava a dizer, pode ser meramente especulatório ou especulativo, mas o IMDB diz que o primeiro episódio dos Defenders estará em Setembro. Setembro, ok. Estaremos aqui. Mas é especula a coisa, não é? Acho que tenho propriamente uma data. E, pois, eu tinha visto que não havia data ainda. Estou muito entusiasmado com os stand-ups que vão sair agora, em breve. Tens a lista seguida? Não tenho a lista seguida porque eu acho que só há data para os dois do Luís e Kay. Mas vamos ter dois do Sainful também. Deixa-me procurar aqui. Fala, fala com as pessoas. Falso isso, senhora. É só porque era isso que eu estava a ver. Estava a ver a lista dos... É porque o Netflix... Pá, nós já lambemos suficientemente o Netflix de cima e abaixo de todos os episódios que fazemos isto. Mas é incrível da parte deles eles terem arranjado um stand-up, um special stand-up por semana em 2017. É mesmo, mesmo, mesmo muito fixe. Encontrei umas datas aqui. Encontraste datas? Dia 28... Mas só tem quatro novos, mas... O que são vários? Dia 28 de Março, Joe Coy, não sei quem é. Confesso. Mas depois, 4 de Abril, Luís e Kay 2017. Ok. Que eu acho que eram dois até que... E você deve ter lançado vídeos em W, não é? Eu tinha visto que ele ia lançar dois no Netflix. Não sei se vão ser os dois num dia. Mas, dia 16 de Maio, Tracy Morgan. Ok. Se chama-se Stay Na Life. Portanto, gosto ou não. E sobretudo, depois do que lhe aconteceu. E dia 30 de Maio, o da Sarah Silverman. Esses shows que estão com data marcada. Ok. Sendo que... É verdade que o Netflix tem um especial por semana, mas o desta semana é de um gajo brasileiro que ninguém conhece. Quem é o Felipe Neto? Se apareceu, pois é. Se apareceu quando eu abri o Netflix de sorteio. Eu não sei. É pá, é um youtuber, segundo eu percebi. Bué conhecido. Mas eu nunca ouvi falar deste gajo, não. Nunca. Também não. Mas, é assim, estão confirmados também. Tipo, dois do Seinfeld, um do Chris Rock. Quem é que tinha mais... O Kevin James assinou esta semana também um. Yeah. Portanto, vai haver nomes do jeito também. Sim, sim. Sem dúvida. Olha, ainda não falámos do DM Schumer. Que não é. Muito bom. Está aqui o dois gajos da Montilha a dizer. Concordam com o Diogo Abreu e acham que o especial DM Schumer é fixe? O Diogo Abreu estava a usar. Para que se entendam. O Diogo Abreu. Não concordamos com o Diogo Abreu. O especial DM Schumer é... E eu vou soar... Vou soar direto e agressivo, mas eu vou dizer-lhe Pedro. Se concordares comigo vai dizendo que sim. Ok. É desapontante. Ok. Sim. É fraco. Ok. É mal preparado. É muito pouco escrito. Isso sim. E é egocêntrico. Eu acho que ela já está a gostar mais de só ouvir ela própria a falar e a imagem que ela criou e não sei o quê. Do que propriamente preocupada em fazer stand-up, como deve de ser. Eu acho mesmo, 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 mesmo... Mau. Eu achei mesmo mau. Achei desapontante. Eu achei mau. Achei fraquinho. Eu achei muito fraquinho. É incrível o trabalho dela na série dela. E depois ela faz-te andando e é completamente vazio e desprovidos de profundidade ou de graça. Estás a ver? Achei mesmo genuinamente fraco. Concordo, concordo. Gratuito, de uma forma não fixe, disseram os dois gajos do Montijo. Exatamente. O Chico, dos dois gajos do Montijo, disse que é gratuito, de uma forma não fixe. Concordo. Estou a começar a achar que é o jundinismo, esse sou eu. O VX, VF, LG, diz que a edição dos shows do Netflix não é um pouco medíocre? De stand-up, não sei se concordo, porque provavelmente não é a própria Netflix que o está a gravar e editar. Devem ser produtoras que trabalham com os comediantes. Sendo que nunca, em momento algum de ver algum dos shows, a edição me estreou do que estava acontecendo. Ah, não, espera. Mas ele é... Espera aí, espera aí. Que esta pessoa que chegou agora, ele disse assim, a única coisa engraçada que saiu da boca de Amy Schumer foi a pílula do Jazzleman. Agora descambámos um bocadinho, não é? Não é? Ficámos... Não era preciso, se calhar, enfim... Exatamente. Até porque eu acho piada ao Jazzleman, mas acho que em termos de potencial a Amy Schumer tem muito mais graça que o Jazzleman. E atenção, eu acho piada ao Jazzleman. Eu só acho que a Amy Schumer teve um muito mau especial. E, espera aí, agora o Francisco dos dois gajos do Montice pergunta-me se eu vou ter um especial até ao final do ano. É pá, é um bom segue depois de eu dizer mal do Amy Schumer dizer que sim, que vou ter um novo especial até ao final do ano. Não sou nada arrogante da minha parte, mas sim. Vou ter um especial, um espetáculo novo, que já tem título e que já tem datas a começarem a ser marcadas. E tem para aí vá 50% do texto escrito, que eu vou estrear em outubro e novembro. Portanto vá. Ok. Vou tentar ver. Vai passar em Lisboa. O quê? Desculpa. Pode ser outra vez, desculpa. Vai estar em Lisboa ou vai estar só tipo nas terriolas? O que é que é nas terriolas, Pedro? Tipo Santa Combadão, por exemplo. Garanto-te que não está planeado ir a Santa Combadão. Ok. Mas Lisboa está? Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, é pá pronto, assim as cidades maiores que... Façam assim, vejam onde os comediantes portugueses andam a atuar, os sítios que já têm cultura de stand-up fora de Lisboa, tipo o Centro Cultural das Caldas da Rainha, acho que tem... Pronto, são as datas e são esses os sítios para onde eu vou tentar passar para ir aos maiores números. Em Lisboa já tens sala? Diz, diz? Qual é sala em Lisboa? Eu não sei se devia dizer, mas é possível que eu volte a uma sala onde já fiz um especial. Ah, ok. Pronto. Como se fosse preciso muito mistério e drama, mas pronto. É só como não está fechado, não quero estar aqui a cantar de galo, mas pronto. Não, então não gostes, até não gostes. Sim, sim, sim. Claro que... O quê, o quê? Começou a ler a gente a perguntar se ias ao Montijo. Eu vou fazer questão de não ir ao Montijo. Só porque eu conheço pelo menos duas pessoas de lá e não vou ao Montijo. A sample é pequena, mas é péssima, não é? Sim. A amostra é de esguta, mas... Sim. Curiosamente, os da Galo Montijo estão a perguntar se eu vou fazer uma especial no Gallery. Vou. É uma noite especial. O que é o Gallery? Estás a falar sério, Pedro? Estou. Faz assim, Pedro. Eu quero ver a tua reação em direto. Vai ao Google e escreve Gallery Lisboa. Ok. Eu juro que não sei o quê. Entretanto, explicaram-nos quem é o brasileiro do youtuber. Ah, explicaram? É um youtuber... Lê lá que está indo logo em cima enquanto eu... Pro que é o Gallery Lisboa. Tenho uma porra do futuro. O meu poder cheque agora. É um youtuber brasileiro com 10 milhões de subscritores e ele tinha uma rubrica no canal e a Sol foi uma despedida dessa rubrica. Também não percebi. Pois, não percebi. Já descobriste o Gallery? É um night club, diz aqui. É, Pedro. Night club, não é? Um club para ir durante a night. Que giro, não é? Ah, tá. Já percebi. Tá, já percebi. Ok. Ok. Por que eu não conheci isto? Isto é onde? Olha, Pedro. Já queria voltar para Lisboa. Apenhas um avião amanhã, não é? Do que tal é? Isto é o Pedro Milho. Pois, Pedro. Mas as pessoas não dizem quando abrem isto. Isto é novo? É novo? Não, isto é tipo... Isto é tão a perguntar. Eu não sabia. Converso, lá está. Uma pessoa, às vezes, eu tenho que... Os dois gatos do Rodrigo estão só a rir. Tu estás a descobrir o que é que é o Gallery. Não, não vou. Não vou. Eu lido bem com a minha própria ignorância. Portanto... Putas. Ok. Estás em Braga, vais ao Gallery fazer o quê? Pois, realmente. Também serve a refeição. Vai comer uma bifana? Vai comer uma bifana ao Gallery? Não, tem boas betas. As fotos têm boas betas, de facto. Talvez vá. Talvez vá. É só isso que eu vos tenho a dizer. Eu não te posso dizer se é bom ou não, porque nunca entrei. Mas já passei à porta para fugir do trânsito. Yeah, right. Sério? Já passei à porta para fugir do trânsito? Estou no site ainda. Podes continuar a falar que agora estou aqui no site a te entrar. Estás só no site do Gallery? Eu também quero ir, irmão. Olha. Faz assim, Pedro. Faz assim. Faz aquela coisa de mostrar o teu ecrã. Faz. Onde é que é? E vai comentando o site do Gallery enquanto vemos. Screenshare. e o entire screen. Pode ser. Estão a ver? Ainda não. Ainda estás tu. Espera aí. Deixa isto atualizar. Cá está. Gallery Lounge. Estas são as fotos do Lounge. Tem café. Tem café. Tem café. Não, repara. Não, repara. Não brinques. Não só diz isso na loiça como tem dois pires. Repara. Tem um pires menor e um pires maior. Agora. É pá, dois pires por café, Pedro. É um sítio muito classy, de facto. Espera lá. Não vi uma única senhora a trabalhar ainda, mas tudo bem. Ó Pedro, é porque é um sítio com... Classe. Classe. Ó Pedro. Estão curioso para ver o que é que diz ali em eventos. Carreguem eventos. Eventos. Vamos lá. Será que faz batizados? Não dispõe de nenhum evento neste momento. Mais informações brevemente. Temos que marcar, Pedro. Eles precisam de ajuda. Mas gosto que, tipo, lá em baixo está muito explícito em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma entidade de resolução alternativa. Quem é que deve dar merda recorrentemente, não é? Ah, sim. Se eles avisam. E o Gentleman's Club, Carreguem diz o quê? Ah, olha aqui há pessoas já. Ah, já estou aqui mamas. Estes aqui. Apenas conseguimos o verdadeiro relax quando encontramos o Gentleman's Club perfeito. Quando a música nos contagia e o ambiente nos diverte. Ah, que giro. E tu não conheces. Engraçado. Já viste a quantidade de brindes que as pessoas fazem? Estão sempre a brindar? Estão sempre a brindar com álcool. Que giro. Olha lá. E as cadeiras têm um padrão leopardo. Gosto. Estou a sentir este sítio. Como é que tu fazes danos? 15 de Maio. 15 de Maio. É isso mesmo. É isso. Vou fazer o meu jantar danos no Gallery. Olha, tem jantares e tudo. Olha aqui. Os pratos nem sequer são a direita. São os pratos... Tem Carpaccio meu. Mete lá a foto do Carpaccio. Eu li do lado esquerdo. Estás a ver este prato aqui a fazer com coisa ou não? É normal que várias pessoas tenham altos no Gallery, Pedro. Ah, isto aqui... Ah, por causa da... Estou a perceber a tua ideia. Estou a perceber o que tu queres dizer. Acho que percebi. Onde é que tu queres ver o quê? O Carpaccio? Ah, não. É só presente. É presente. Parecia a Carpaccio do Lounge. Só presente o Lounge. Mas tem um bifo cheio. Olha, mas conta lá a parte do Lounge. O Lounge foi aquele primeiro sítio onde eu tive. Só tem tipo 3 fotos. Ah, ok. Ok. Tem camarão também. Pronto. Oh, Pedro. Temos que ir jantar ao Lounge. Ao Gallery. Olha, tens ali em beta. Dá para ver... Ah, mas é um PDF. Claro. Estás a downloadar o... Contacte-nos. E se contactássemos agora aos gays lá? Carta de vinho que também vai ser um PDF? Não. Vamos sacar dois PDFs. Abre só aí o Riru então. Para ver o que é que se come. Então. Está a abrir. Esse computador está bom, Pedro. Suposto também. Será que eu não tenho... Ah, não deve ter o PDF instalado. Não tenho o... É novo o computador. Não tenho o Acrobat instalado. Pedro, temos que ir à descoberta, não é? É. Vamos... Vão ter que vocês vir a galleryclub.pt barra restaurante e descobrirem-me. Olha, o Ruben Santos estava a perguntar se tem pratos de burbigão. Ei... Isso é uma piada javarda? Não sei. Tens que perguntar ao Ruben... Ao Ruben Santos. Pronto, Pedro. Agora já só estou a ver a ti a ver o podcast. Ah, tá. Então... Ah, pois é. Então se calhar faço... Não devia ter dito nada. Não devia ter dito nada. E tu começavas a ter ouvir também. Não devias. Isto agora ia ficar para sempre. Pedro, damos isto por terminado. Já vimos a carta de vinte do gallery. Acho que já fizemos um bocadinho de tudo hoje. Não temos nada para dizer mesmo. Acho que não temos mais nada de especial para dizer. Não. Não temos, de facto. Black Tie também. O Black Tie eu já ouvi falar. Aliás, não foi o Black Tie que nós tentámos entrar uma vez e não conseguimos. Foi, sim, senhora, Pedro. Nós estivemos à porta do Black Tie e um senhor disse-nos. Não faz sentido vocês entrarem que nós fechamos daqui a quarenta minutos. Ya. Isto é que é um porteiro, meu. Bacana. Esta noite foi épica. Já não há algumas circunstâncias, mas lembro-me que... Depois também não me lembro. Bom, se ninguém tem mais nada para perguntar ou para querer saber ou para... Estavas de chinelos. Ah. Não, não estava de chinelos. Foi mesmo por causa da hora. Ah, sim, sim. Nós não estávamos assim barrados. O senhor estava a ser simpático e a dizer, amigos, nós fechamos daqui a quarenta minutos. Ou faz sentido vocês entrarem? Nem sei se era tanto. Nem sei se era menos de quarenta minutos até. Pois já não me lembro. Quarenta minutos ainda dá para... Ainda dá para... Para pedir um bife. Dá para pedir um bife, meu. Um bife. Não, uma cerveja pelo menos. Eu quero saber uma coisa, vir um This Is Us. Eu vi... Quem é aqui ver novelas, meu? Eu estou a ver tipo quatro. É um bocado novela, mas tem um tolice engraçado. Tem um... A cena é a ideia. Eu não vou ver o This Is Us, Pedro. É o meu pico de All Stars. Aquilo tem timelines diferentes da giro. Não se passa tudo ao mesmo tempo. É giro. Vais acompanhando a história dos pais e dos filhos... É giro. Não é mal. Não é mal. Aquilo é uma novela com atores americanos. Eu não vou ver. É mais bem escrito que isso. Não é... Não é péssimo. É interessante. Não é essa. Aliás, vi quatro e parei de ver, mas... Vou continuar. Os dois gás do Montes dizem que começa bem, mas depois entra em moda no Into Mid Grey. Fiquei desiludido. Mas estava-se mesmo a ver o que ia acontecer, meu. Choradeira e gente a morrer e pessoas com doenças e amores impossíveis. Tipo, eu não vou... Não me apetece. Ora, o Dini está a dizer que não, mulher. Não, é o Francisco. Vamos ter esse review ou vamos acabar o podcast sem saber qual deles é que é? Vamos dizer que daqui a dois minutos acabamos o podcast. E que se eles não o disserem, são uma onda. E nós não aconselhamos ninguém a ouvir o podcast dois gás do Montes. Exato. E agora estamos só a olhar para os comentários e ver se... Eu acho que é o Chico. E agora eram os dois. Plotão! Até porque eu nunca vi os dois no mesmo sítio e ao mesmo tempo, eles podem ser a mesma pessoa. Não, já vi. Ah, eu já vi. Já vi. Também já vi. Vocês vão dizer ou não? É que isto agora são duas pessoas em direto por Google Hangouts. Exato. Vocês digam quem é que são. Estão a fazer muita drama eles. Se calhar cagamos para eles. Sim. Cagamos. Pedro, aconselhamos as pessoas a fazerem subscrever ao nosso canal de YouTube. A fazer like na nossa página do Private Joke. E... Por que não a deixar comentários com perguntas, sugestões e dúvidas e opiniões que nós vamos comentando? Já? Dizemos isso? Dizemos isso tudo. Sabes ver? Subscreve-me as suas questões. Sabes ver? Pronto. Já está. O Google está dizendo que estou a mandar demasiadas mensagens. Diz só o teu nome, meu. Em vez dessas tuas mensagens é que o Google estava a dizer que estás a mandar demasiadas mensagens. Mas tinhas dito que tu és, Dinis. Que tu és, Francisco. Estou a sentir mais o Dinis. Estou a sentir o Francisco. Já viram o haters back off? Ainda não. Olha, a Rita Pires disse no nosso Facebook Ouvi um molequinho a rir sozinho na sala. Fui ver porque era e era o Gallery. Portanto, acredito que ela esteja com alguém. Ela é namorada do Dinis, portanto está com o Dinis. Não acredito. E o Pedro assustou? Acabámos de descobrir. Chupa Gui? Que? É o Dinis. Ele já confirmou. Disse Chupa Gui. É o Dinis, pois. Merda. Eu devia ter percebido que o Francisco provavelmente anda com o Luís da Brabosa tipo em lançamentos de champôs e em cenas de roupa. E não pode estar aqui, não é? Exato. Ah, olha Dinis, já aconselhámos as pessoas a ouvir o vosso podcast. Portanto... Mas vamos retrair esse conselho. Porque... Retratar esse conselho. Sim, sim. E mantém a tua namorada mais anos, porque nós estamos a falar do Gallery e ela só se riu. Não te mandou fechar o computador. Isso. O Francisco não tem vindo por aí. Não, é que não tem mesmo. Olha Pedro, porta-te mal, latão. Olha, tu também. Falamos para a semana. Sim. E pessoas vão acompanhando os vlogs do Pedro na página no Youtube pessoal dele. Porque ele está a fazer vlogs de pessoa que viaja e de pessoa que joga póker ao mesmo tempo. É fácil. Só escreverem Pedro Pouker Tour. É fácil de encontrar. Exatamente. E aprendem imenso com o Pedro sobre jogar póker, porque o Pedro perde mãos de propósito para nos... Para explicar como não jogar, é verdade. Exatamente. Exatamente. Mesmo quando não está a ensinar ninguém, o Pedro perde mãos para ensinar a alguém. Alguém. E depois não tem dinheiro para ir ao Gallery. O Gallery devia patrocinar isto. Nós estamos sempre a dizer que queremos patrocinar o do Netflix, se calhar o Gallery era mais... Não, mas imagina estes dois patrocínios. Gallery e Netflix, não. Curto. Curto. Temos que arranjar a um produtor para fazer isto. Então vá. Obrigado a toda a gente que nos viu. Então vá. Obrigado a toda a gente que vês questões e que colocou questões. Se por acaso estão a ver isto tão em direto, mas mais à frente no tempo, pessoas do futuro, olá. Deixem comentários aqui em baixo na nossa caixa de comentários no Youtube, que nós lemos no próximo episódio e respondemos. E tchau. Olha só quem chegou. Olha só o último comentário. Só vá ver quem é que chegou. É giro que nós começámos isto com alguém a perguntar se ele estava vivo e ele aparece no fim. Plot twist. Olha, se tu faz subscribe a isto, Vítor Teixeira, isto tu tinha-te avisado logo quando começa, portanto era só aparecer. Estás com o cotovelo para ti, não é desculpa. Não é desculpa. Não fui eu, se ele está a acusar alguém. Exato. Pronto, Vítor. Olha, um abraço também para ti. Espero que tenhas gostado destes 30 segundos de podcast. Não, isto é o máximo que o Vítor participou do podcast no último ano, portanto é um dia para celebrar. Será que ele está com o cotovelo para ti? Será que ele está a escrever esta mensagem desde o primeiro minuto, ou não? Ah, pois é, coitado. Ele deve estar a escrever com a outra mão. Está a demorar, pois. Ah, o Vítor está a produzir os dois gajos do Montijo. Ah, pois é que... Ok. Explica muita coisa sobre o Vítor e sobre os dois gajos do Montijo. Não, não. O Vítor está a produzir uma banda chamada Moda Americana. Pesquisem na internet. Moda Americana. É música feita a uma mão. Tem um vídeo que não tem leita. Não tem, é late. Não tem, não tem. Pronto. Mas está no YouTube, acho que está o álbum todo no YouTube, Vítor. Acho que está. Singapura é o nome do álbum. Acho. Mas não é o single que está disponível no YouTube? Um dos dois. Ou o álbum... É o álbum todo? Mas depois como é que ele quer pagar a renda? Se ele mete assim as bocarias na internet? Acho que ele está a escrever ainda a resposta a isto. Não consigo dar abraço. Também não queremos, mas tudo bem. Ele diz, está. Portanto, o álbum deve estar todo na internet. Ok. Procurem Singapura Moda Americana e sejam felizes. Isso. E nós vamos embora porque já não temos nada para dizer há muito tempo. É pá, é imenso. Estamos show a falar dos outros. Estamos a falar dos outros. Estamos a falar dos outros. Do Moda Americana. Estão a falar dos outros. Estão a falar dos outros. Olha... O Vitor está a anunciar o concerto dele aqui. Dia 1 no Music Box. 5 horas, 22 horas, não sei o que isto quer dizer. O Rubens Santos pergunta quais são os instrumentos É um piano, um recorreco e um pifas Juro que ia dizer recorreco Eu não sei se isto quer dizer que o concerto vai durar 5 horas e começa às 22 mas espero que não Ah, 5 euros, ok Ah, está, 5 euros Não, são 5 horas e 22 euros Não se enganem, o Vitor não sabe o que diz Pronto, Pedro Em algum ponto vamos ter que acabar isto Já, vou carregar aqui neste Stop Podcast porque isto já não está lá Carrega, carrega Até o Vitor que só viu 2 minutos está-nos a mandar embora Eu tenho mais pena dos gajos do áudio que nem sequer estão a ver as fotos do Gallery, por exemplo Vão ter que ir ver o nosso YouTube Private Joke Podcast Isso Três Dois Um